Fui partindo, fui partindo e não pôr Pai que erbiteis nem se me deram, me sentem-me Fui partindo, fai gordo, fai gordo Fui partindo, fui partindo e não pôr Pai que erbiteis nem se me deram, me sentem-me Fui partindo, fai gordo, fai gordo 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 Fai gordo, fai gordo, fai gordo, fai gordo Fui partindo, fai gordo, fai gordo, fai gordo Fui partindo, fai gordo, fai gordo, fai gordo Música 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 O CIDADE NO BRASIL